A maior operação integrada entre as Forças de Segurança Estadual e Federal no Rio de Janeiro foi realizada nas divisas do Estado e em comunidades da zona norte da cidade. O objetivo foi reduzir os índices de roubo de cargas e a entrada de drogas e armas no Estado. Durante a operação, veículos blindados da Marinha desobstruíram vias de acesso que estavam tomadas por barricadas. Essa operação aqui na Kelsons, favela que vive sob controle do Comando Vermelho, foi planejada antes da intervenção federal na Segurança do Rio. Ela faz parte das ações previstas pelo Decreto Presidencial de Garantia da Lei da Ordem, assinado pelo presidente Michel Temer em julho do ano passado. Segundo o balanço divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, foram autuadas 11 pessoas e houve a apreensão de 14 armas, 11 rádios transmissores, além de veículos e grande quantidade de drogas e munições. E a Secretaria de Segurança está contando com a ajuda dos moradores. Pelas redes sociais, eles pedem que a população local ajude, denunciando esconderijos de criminosos, armas e drogas pelo telefone 190.